Olá rapaziada, estou aqui em Miami e olha as belezuras para poder alugar aqui e andar nos Estados Unidos Mustang O que não falta aqui é modelo de carro para poder escolher e alugar um mais top que o outro Olha essa gigante aqui, sem nenhum nome Dá uma olhadinha ali MKT Rapaziada, aqui no aeroporto de Miami ainda e ali o nome das locadoras Que você escolheu para poder alugar o seu carro O que não falta são locadoras aqui Essa é mais uma dica, belezinha? E aqui o painel para verificar qual é a sua locadora Simples, fácil e objetivo Obrigado 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 Obrigado